E o que é o código da cura? Na verdade é uma mentoria que eu fico dois meses, tá certo? Na qual eu vou fazendo entregas semanais e o que eu faço? Eu vou despertando, eu não acredito em coisa... Ah, eu vou ficar aqui um fim de semana, vamos mudar a sua vida. Eu já fiz vários desses cursos. Aí você sai na segunda-feira... Então não é um coach não, que vai lá e... Não. É o coach, ele muda a sua vida em duas horas. E segunda-feira, você faz o curso fim de semana, e segunda-feira você tá quase voando. Você vira o Thanos ali, ó. Não. Eu não acredito em algo, como você falou. Aquilo que vem muito fácil, presta atenção. Eu acho que nem depende de você, depende mais da pessoa, né, cara? É você colocar o espelho pra pessoa, Rodrigo, perceber. Falar assim, isso tem razão. Isso realmente faz sentido pra mim. E não adianta querer mudar se a pessoa não vê o porquê. É isso que eu queria falar também. O porquê você quer emagrecer. Porque o como... Você sabe o porquê você quer emagrecer? Sim. Me fale. Cara, muita coisa. É a minha coisa que eu vi. O motivo maior. O porquê. Meus filhos, minha família. Os filhos e família. Presta atenção, você. Normalmente, o porquê... Isso é profundo, Roberto. O porquê não tá ligado com o dinheiro. Filho e família. Tem como comprar seu filho? Não. Porque ele quer ver o filho. Ele quer a família. Normalmente, o porquê é algo que... Vibra todas as suas células. E enquanto esse porquê não for maior do que o prazer de buscar serotonina na comida, ele vai continuar comendo. É, cara. Mas foi difícil ver isso, sabe? Porque... É um processo. Mesmo eu sabendo, né? Porque, cara, eu sabia que ia... Eu já sabia a consequência da vida que eu tava levando, né? Antes de levar ela já. E mesmo assim, foi difícil. Na verdade, eu já... Eu vi, né? Mas ter o primeiro passo. O primeiro passo é muito difícil. É muito difícil. E o segundo e o terceiro passo também não é fácil, não, mano. Sair da inércia. Se tu te falar, sair da inércia... É muito mais fácil você ficar no controle remoto e comer no iFood. É com certeza. Mas antes de uma decisão, ele teve uma decisão. Ó, quando você identifica o seu porquê, você olha pro seu propósito. Ei, se eu continuar assim, eu vou morrer. Eu vou cortar o meu propósito. Essas duas pessoas são maravilhosas. Elas trazem um conteúdo a nível nacional de pessoas que vão modificar outras pessoas. Ei, se você morrer... Pode ser até sentar outra pessoa aqui, mas não vai ser a mesma pessoa. Não vai ser a mesma energia. E olha só, depois de uma decisão, é preciso de uma ação. Só que antes disso, houve um... Faz assim, ó. Chega. Faz assim. Você teve um chega dentro de você. Um chega. Normalmente o chega é... Tentei andar de bicicleta com meu filho, eu não fui nem no meu primeiro quarteirão. Tentei, sei lá, ter relação com a minha esposa, eu tive dor precordial. Eu tentei... Jogar PT, cara. Não consegui. Fui tirar a camisa no clube pica-pau e... E me senti feio. Algum chega teve dentro de você? Acho que teve vários chegos. Ótimo. Entendeu? Tem que ter chego todo dia. É isso. É isso.